Ser argentino, amigos, é algo que acontece, é algo que se aprende e depois não se ouvida. Têmpera do ânimo e emoção que cresce, decisão vigilante ou adormecida. Perceber de súbito a alma comovida ou ouvir um galope que a tarde estremece ou aspirar um aroma de terra umedecida ou ver uma bandeira que seu voo no ar tece. Ser argentino, amigos, consiste, me parece, em sentir-se partícipe de uma guerra perdida e, apesar da derrota, manter-se em seus treze e conservar farrapos de glória compartida e saber que um dia, se o motivo se oferece, deveremos apostar e sobriamente a vida. Bom, gente, esse soneto de Juan Luis Gajardo quer nos dizer, afinal de contas, o que é ser argentino. Por que nós estamos falando disso hoje? Vamos ver quem vai estar conosco no nosso programa. E aí eu tratei de fazer um rescaldo do que nós temos de tradição, onde nós estamos falando de um salão tão normal. E aí eu tratei de fazer um rescaldo do que nós temos de tradição, na nossa formação, na formação do pensamento ocidental, e buscar, então, em algumas fontes, posso chamar assim, elementos para fazer algumas considerações, mais do que propriamente reflexões, algumas abordagens sobre a traição, o que nós vamos entender como traição na nossa história, na nossa trajetória, enquanto seres humanos nesse planeta. Está aí o professor e historiador César Augusto Barcelos Guazelli e o músico percussionista, percussionista corporal argentino, Maxi Maglianese. E a gente começou o programa de hoje com esse soneto que pretende, Juan Luiz Gajardo aí pretende dizer o que é isso de ser argentino. Bom, andamos falando, ultimamente, bastante na Argentina. Vamos começar esse nosso programa de hoje, essa nossa primeira conversa, com o professor César Guazelli, que acaba de lançar um trabalho em que ele se dedica a essa pergunta, ou a respondê-la de alguma maneira. O que é isso de Argentina? O que é ser argentino? Como é a Argentina? E sob vários aspectos, sob aspectos culturais, históricos, enfim, eu posso dizer aqui como informação privilegiada de uma relação de amizade antiga que se trata de uma pesquisa, mas também de alguém apaixonado por esse país. Alguém que viveu e conhece muito esse país. Professor César Guazelli, que prazer ter a tua presença aqui. O prazer é todo meu, Denétrio, só para florear um pouco. Eu tinha um colega uruguaio que faleceu há exatamente um ano e quatro dias, o professor Henrique Serra Padrosa, e que ele mexia muito comigo, porque, claro, tem aquela rivalidade de uruguaios e argentinos, em que discutem quem é que inventou o doce de leite, coisas importantíssimas. E ele me chamava de meio argentino. Não, eu não falo contigo, porque tu é meio argentino. Então, eu fiquei com essa fama, digamos assim, de gostar demais da Argentina. E, bem, que tremenda lembrança, professor Henrique Padrosa, tão querido, tão querido de todo mundo que teve a oportunidade de conhecê-lo. Não precisa nem dizer de quem, nem em que ambiente. Todo mundo gostava do Henrique Padrosa. Meio argentino, eu não sei se tu é meio argentino. Eu sei que tem uma coisa familiar dessa proximidade, e tem todo o teu trabalho na Universidade Federal, em cima da história do Prata. Já há muito tempo, na verdade, e sobre vários aspectos, enfim. Fala um pouquinho disso antes, vamos fazer um mistério sobre esse trabalho que tu está lançando agora, mas para chegar nele. Eu só quero chamar a atenção, Demetro, que eu fiz isso com um companheiro, um colega lá da Universidade, um amigo, o professor Alessandro Kerber. E essa autoria, então, ela é feita a dois. Nós fizemos cada um. Eu fazia uma parte, ele fazia a outra. Então, foi um livro feito a quatro mãos. Só para não ficar assim, uma coisa, olha, que é o meu livro e tal. Bem, onde já começa tudo? Já começa em casa. Minha mãe se criou em Corrientes. Então, ela e minha avó contavam muitas coisas sobre a Argentina. E foi se criando uma coisa, um universo meio mágico. E depois, por razões que decorrem daí, desse convívio da família do meu lado materno, com parentesco, com vários correntinos e tal, era uma vivência muito comum. Eu recebia, né, da Argentina, de presente de uma tia que costumava viajar muito, livros, revistas, né, então, Patoro Sul, por exemplo, coisas assim. E daí, a minha curiosidade por aprender o próprio idioma, então, eu posso dizer que eu aprendi espanhol sozinho, lendo, eu acho que literatura é a melhor forma de se aprender alguma língua qualquer que seja. E, claro, aí eu tinha questões que eu tinha que perguntar para a mãe, por exemplo, para mim era uma coisa sem sentido, a expressão dentro de um rato, né, eu ficava imaginando o sujeito dentro de um rato fazendo coisa. Então, eu até aprendi que rato lá é rato. Era uma coisa meio deselegante, dentro de um rato, puxa, mentira dessa. Então, tinha coisa assim que eu lia, não fazia muito sentido, aí eu era obrigado a perguntar. Mas, e, claro, a minha mãe tinha um espanhol, o dela era um espanhol correntino, e depois, mais tarde, o meu saiu um espanhol platense, bem bonairense mesmo. Mas isso veio aos poucos. Então, aí a leitura da gauchesca, meu pai era sempre, era muito entusiasmado pela literatura gauchesca, ele foi o segundo patrão do CTG Porteira do Rio Grande, lá de Vacaí, então ele era, e que se criou no campo e tudo mais. E aí, assim, então, ler o Dom Segundo, ler o Gaut, do Javier, agora já não me lembro o sobrenome dele, é um uruguaio. Então, aí isso foi me trazendo coisas. E também tem a questão, por exemplo, de que, quando eu vim morar em Porto Alegre, isso eu estou falando de uma infância, quando, na adolescência, os bons livros de física, química, biologia, etc., eram em castelhano. Então, aí é obrigado a conviver com a língua. E mais tarde, na universidade também. Os bons livros, não tinha uma editorial em português, assim, que fossem importantes, tanto para a literatura, eu digo americana, eu tenho evitado latino-americana, mas volta e meia eu tenho que me controlar. Nós pertencemos à América, o país que não tinha nome, que roubou o nome do continente, isso é uma outra história. Mas tem a ver. Tem a ver porque na universidade, eu entrei em 70, e eu estou falando não do curso de história, estou falando do curso de medicina, que eu fiz antes, havia um latino-americanismo, agora dá para usar essa palavra, porque era, digamos assim, a versão, a oposição, digamos, à música que vinha dos Estados Unidos. A realidade que nós tínhamos que vinha dos Estados Unidos. Inclusive coisas muito boas, não estou voltando às quais totalmente. Mas a ideia desse latino-americanismo tinha a ver também alguma coisa com... Eu sou da época do movimento hippie, descendo do maio de 68 e tal, então nós íamos para a estrada, pedi carona para viajar, eu ia para a praia e tal, e colegas meus começaram a ir mais longe, viajaram para o Chile, viajaram para Barilhote. Aí eu resolvi ir para o Buenos Aires. Isso no ano da Grácia, em 1971. Eu saí de Porto Alegre numa quarta-feira, dia 7 de julho. E levei três dias para chegar em Uruguaiana, quer dizer, não foi uma coisa muito fácil. A estrada, o asfalto ia só até Rosário, depois era terra. Entrei na Argentina no dia 9 de julho. Vamos parar com suspense, quando a gente fala que ia se referir a um trabalho que está saindo do forno agora, eu quis dizer antes que a tua relação com esse país, com esse país, com a Argentina, é imensa e antiga. Também na universidade, a partir do que tu ministras lá, do que tu pesquisaste, do que tu estudaste. Mas vamos mostrar aqui. Nós estamos falando de Argentina, História, Cultura e Nação, que é parceria tua, César Augusto Barcelos Guazelli, com o Alessander Kerber, teu colega. Vamos mostrar o livro aqui para o pessoal. Que está realmente saindo do forno, não sei se estou dizendo bem, acho que ele é bem recente. E que tem essa ideia. Aqui eu estou, aproveito que eu mostro para vocês e olho a contracapa dele. Esse é um mergulho na história e na cultura dos nossos irmãos argentinos. Enfim, esse subtítulo, História, Cultura e Nação, já diz um montão de coisa. Estou falando com um historiador, mas estou falando com um historiador que também está empapado dessa cultura e do interesse nessa nacionalidade vizinha aí, na formação dessas nossas nacionalidades na região, a vida inteira. Então, por isso um pouco essa recuada que a gente deu. Mas eu tenho obrigação de dar essa recuada, porque foi a partir dela que eu cheguei na história. Eu voltei da Argentina encantado com coisas que eu não conhecia daqui, eu dizia que eu que tinha descoberto a talpa Jupank, Mercedes Sosa e tal, porque ninguém conhecia essas criaturas, realmente, ninguém conhecia. Nessas coisas todas de aprender a cultura argentina, justamente quando eu estava lá, meu pai e a minha mãe foram a Buenos Aires, eu tive um domingo com eles lá, o pai não conhecia. E aí ele trouxe a Missa Crioja, do Ariel Ramírez, com o Félix Luna. E através, na sequência, digamos assim, da Missa Crioja, eu acabei, enfim, escutando Mujeres Argentinas, depois Cantata Sudamericana, e aí cheguei num álbum que é bem anterior, que se chamava Los Caudillos. E descobri um livro do próprio Félix Luna, que era um historiador meio bissexto, não tinha uma formação acadêmica nem nada, chamado Los Caudillos. E aí eu fui ler aquele negócio, li o livro. Aí agora está faltando coisa. Eu tenho que entender por que essas criaturas, que afinal de contas eram quase todos eles fazendeiros, estanceiros, melhor dizendo, como é que eles tinham essa capacidade de agregar pessoas. Então aí eu resolvi fazer uma dissertação de mestrado em cima disso. Quando tu fala em Caudillos e outras coisas que tu escreveste, elas são capazes de sair desse ambiente do acadêmico, enfim, alimentar um ponto de vista americano como esse que a gente tem aqui nesse programa e no rádio também. É muito bonito, para mim, pessoalmente, acho que para todo mundo, que tu contes o começo dessa vinculação a partir da cultura, a partir da música. Foi a primeira coisa da qual tu falaste quando tu fala nesse sentimento americano de se perceber fronteiriço com o Prata e tal. Então eu te perguntaria o seguinte, o que tu queres que eu cante para ti, desse universo musical, desta música argentina, para ti e para todo mundo em casa, o que tu me pedirias? Bem, eu pediria que... Enfim, é uma homenagem que eu faço à minha mãe, que morreu há 10 anos e alguns meses, e é a música que ela mais gostava, a canção que ela mais gostava, porque ela era oriunda de Santiago, não Santiago de Lesteiro, mas Santiago do Boqueirão, aqui nas missões, e que quando ela escutou a primeira vez na Argentina ela ficou maravilhada, que é Criogita Santiagoinha, Poxa, que é uma doçura, é uma beleza. Tchassarreta e Jupanqui. Vamos lá. Criogita Santiagoinha, Morena linda, Por ti cantan los changos, sus vidalitas santiagueñal. Por ti cantan los changos, sus vidalitas santiagueñal. Criogita de mis pagos, negras pestañas, flor de los chañarares, en las mañanas santiagueñal. Flor de los chañarares, en las mañanas santiagueñal. Otros han de alabar, a las donosas de la ciudad, o armisita del campo, para tus tardes te quiero dar, esta zambita linda, como tus ojos santiagueñal. orro de los chañarares, viralita, De la represa Endulzas con tu canto Toda la siesta santiagueña Endulzas con tu canto Toda la siesta santiagueña Criollita santiagueña Morena linda Por ti cantan los changos Su vida linda santiagueña Por ti cantan los changos Su vida linda santiagueña Otro santo de alabar A la donosa de la ciudad La armistia del campo Para tu tarde te quiero dar Esta sandita linda Como tus ojos santiagueña Eu, pessoalmente, tenho uma relação intensa, tenho uma relação posterior, bem posterior, com a Argentina, no sentido de ir lá, atuar, fazer coisas lá. E tenho umas impressões particulares, minhas, eu não sei o que tu acharia delas. Quando eu penso em Argentina e argentinos, eu penso em intensidade. Da mesma maneira que a gente se espanta com a intensidade do futebol, a gente se espanta com a intensidade do tango, e eu faço uma brincadeira que pode parecer uma bobagem, mas que me parece que tudo isso anda junto. Se a gente vai a um armazém em Buenos Aires e compra picles avulso, a gente não consegue comer. A senhorinha velhinha que está do teu lado come aquilo como se fosse um morango, uma maçã. E tu não consegue fazer uma careta horrorosa porque a acidez daquilo. E tudo parece um pouco intenso em relação à nossa medida. Por outro lado, tem algo que me chama muitíssimo a atenção, que o que a gente diz deles, eles dizem da gente. Vocês são nacionalistas. Não, vocês é que são. Vocês são melosos com as crianças. Não, vocês é que são. Dramáticos. Tudo isso. Como é que são esses caras? E o que é esse ser argentino que está dentro deste livro? História, cultura e nação. Estou fazendo uma pergunta de uma amplitude enorme, mas o que esse livro abraça desses intensos argentinos, se é que tu concordas comigo? Em primeiro lugar, esse livro, as escolhas são absolutamente arbitrárias. Tem coisas que estão faltando, que são realmente muito importantes, mas que ficaram de fora. Tem uma história que é cronológica, não é muito aprofundada, mas mais descritiva mesmo, porque, afinal de contas, é um livro que não é para historiadores, é para um público amplo, que seja, obviamente, que tenha algum nível de conhecimento, de literatura, de um pouco de história, música, etc. Mas, além desses capítulos de história que estão entremeados, eu fiz, por exemplo, a parte referente aos caudilhos, eu fiz a parte referente à ditadura militar, a ditadura de terror de Estado, digo, dos meus capítulos de história, propriamente. Tem futebol. Existe, alguém criou um ditado que foi assim, os argentinos odeiam nos amar, e nós amamos odiar os argentinos. Porque eu acho que eles gostam muito do Brasil, muito mais do que a gente pensa, eles adoram a música brasileira, muito, muito, eles acham assim, não entendem como é que a gente, às vezes, eu, por exemplo, não gosto de Bossa Nova, não é um problema meu, mas eles adoram isso. E o futebol brasileiro, eles também gostam muito, eles dizem assim, eles chamam o futebol brasileiro de um futebol bonito, eles acham que o futebol deles não é tão bonito. Não é o que eu penso, porque para mim, o grande fundamento do futebol é o passe, e aquele toco e me voe, que eu botei o título do capítulo, é isso, né? Aquele segundo gol da Argentina... Toco e me voe. Aquele segundo gol da Argentina contra a França, é o legítimo toco e me voe. Os caras estão meia dúzia de passe e largam o sujeito na cara do gol, tá? Então, eu sempre gostei muito do jeito de jogar. A torcida eu já conhecia, porque eu fui, obviamente, em 76, eu fui, a partir de 76, eu comecei a frequentar estádios na Argentina, então, a torcida eu já conhecia. É aquela coisa de cantar o tempo todo, ficar pulando todo o tempo. Eu me escondendo atrás do meu castelhano, mais ou menos, assim, para não ver que eu era brasileiro. E tem, existe a rivalidade. A rivalidade, ela é legal, ela faz parte. Mas não é esse exagero que a televisão faz. Acho que a televisão criou muito isso. E tu puxas para o futebol, é importante eu lembrar para as pessoas, muitos sabem, evidentemente, que tu tens uma disciplina, uma criação tua, relacionada a futebol, dentro da universidade. Então, quando tu está falando de futebol, sim, a partir do ponto de vista de torcedor, mas também da tua pesquisa. Sim, não, claro que sim. A minha disciplina, depois descobri que tem um argentino, que publicou um livro justamente com o nome da minha disciplina, que é a História Social do Futebol. Mas, enfim, quer dizer, é o tema mais amplo, enfim. E, claro, eu tenho um projeto de pesquisa que eu fiz, comparando o futebol argentino com o futebol brasileiro, especificamente, usei La Plata e Porto Alegre, com dois centros importantes. É muito diferente lá, porque, enfim, é aquele conurbano de Buenos Aires que domina tudo. Tem futebol em Córdoba, tem em Mendoza e tal, mas é ali na província de Buenos Aires, Santa Fé, é onde o futebol realmente tem importância. E é onde começou, o futebol é mais antigo lá do que aqui. O primeiro jogo internacional de futebol fora das ilhas britânicas foi um jogo argentino e uruguai. Obviamente, ingleses da Argentina contra ingleses do Uruguai. Mas, enfim, mas voltando, por exemplo, pouca gente sabe que na Argentina, a Argentina foi o principal centro de história de quadrinhos do mundo. Isso eu devo ao meu irmão, que é cartunista, quadrinista e tal, a essa informação. E tem, assim, até hoje, o grande, o cara que é o grande roteirista admitido mundialmente, é o Oscar Osterheld, que desapareceu, ele e quatro filhos desapareceram. É uma coisa, assim, na ditadura de terror de Estado e tal. Eu falo sobre literatura, literatura, enfim, filmes, mas são filmes que eu vi, é tudo impressionismo. Eu não sei se aqueles filmes que eu vi são melhores ou piores. Então, eu selecionei por, digamos, por décadas. Eu não gosto disso, historiadores não têm a ver com os anos redondos, mas para facilitar quem está lendo. Então, tem comida. Aquela coisa, uma comida italiana maravilhosa, uma comida espanhola maravilhosa, uma comida crioula maravilhosa. E, especialmente, para um carnívoro como eu, comer carne, as toneladas, porque, realmente, é uma coisa espantosa. Tem outras coisas. Meu colega, por exemplo, ele sabe, ele tem uma pesquisa profunda sobre o tango, especialmente o tango do Gardel. Ele estudou mais de 600 letras de músicas do Gardel, das quais umas 100 são músicas folclóricas, são canções folclóricas. Ele se apresentava no cinema vestido de gaúcho. Um gaúcho meio lacaio, assim, como se diz. Mas, enfim, tem essa coisa do cancioneiro. E o Alessandr também, ele é um profundo conhecedor do peronismo, das coisas, das relações do peronismo, das relações não só de trabalho, mas a questão da socialização de bens culturais, etc. E aí entra o tango. E tem um ditado que eu gosto muito, eu não gostava de tango. Mas também faz parte da minha formação. A geração dos meus pais não escutava isso, que a gente chama de música brasileira, porque as rádios não alcançavam o Rio Grande do Sul. E as rádios de Montevideo e Buenos Aires entravam direto. Então, as festas lá em casa, e o meu pai era muito gregário, juntava muita gente, terminava em bailanta. E tango, tango, tango. E eu não gostava, isso é coisa de gente velha. Mas tem um ditado, o tango sabe esperar. O tango sabe esperar. É ótimo. A gente está falando de Argentina, História, Cultura e Nação, deste livro. Enfim, interessados no livro, interessados no interesse de vocês no livro. Mas a conversa com o César Guazelli aconteceria de qualquer maneira e acontecerá a qualquer hora por causa dessa relação americanista e platinista e de sul da Terra, em essência, que tem o trabalho dele, que tem a vida dele, o gosto dele, enfim, como vocês viram aqui. Eu gosto de observar para as pessoas sobre essa rivalidade de que o César falava, que os argentinos dizem, aí vem os hermanos brasileiros. E nós dizemos, aí vem os hermanos argentinos. Ou seja, a gente não os chama de irmãos. A gente não usa o nosso idioma materno para chamá-los de irmãos, como eles fazem conosco. Eles não dizem os irmãos, com sotaque assim brasileiro. Eles dizem os hermanos. E, de fato, acho que nessa rivalidade eles são mais respeitosos e admiradores nossos do que nós temos sido. Questão de conhecer um pouco mais, questão de se livrar um pouco desse estereótipo besta de uma rixa meio construída, meio artificial, e ver a beleza de tudo isso que o César nos falou e que está presente neste livro aqui. É um prazer enorme te ter aqui. É um prazer. Foi meu. Acho que é um tema importante, não só pela vitória da Argentina, uma vitória maiúscula numa Copa do Mundo em que se esperavam outros, que se esperava muito do Brasil, enfim, e que essa intensidade que o Demetrio conta aqui, ela está presente. Tive aquela torcida fantástica e os jogadores junto com a torcida, pulando junto com a torcida, e não teve bife de ouro. Ninguém me convence que tu possa te concentrar por uma Copa do Mundo comendo bife de ouro, mas isso é uma questão que não tem a ver com a Argentina. Está bem. Vamos seguir com o nosso cardápio aqui, americanista e do sul da terra. Nós vamos ter o nosso intervalo de costume, mas antes também, como o costume manda, ainda bem, vamos observar a palavra. Ficou famosa a resposta do Messi a um jogador holandês, a forma agressiva como ele se dirigiu respondendo a esse holandês, e como isso foi dentro do falar popular, do lunfardo, da gíria, do jeitão portenho e argentino. Tanto que alguém da poesia popular fez uma poesia, fez um lindo texto, bem simples, a partir da forma como ele falou. Eu vou dizer em espanhol para vocês, vocês vão identificar do que eu estou falando. Há duas palavras tremendas que se han echado a volar e han dado a volta ao mundo em segundos, nada mais. Talvez sean guaraníes por a forma de acentuar, por sonar como um flechazo, por seu olor ao litoral, mais ruidosas que uma bomba, mais bravas que yarará, velozes como uma bala, filosas como um puinal. Le recuerdo por as dúvidas e não lhe esqueça, jamais. São como balas de plata, só uma vez se han de usar. Por se um dia elas precisa, le sugiro, anótelas. Estas são as duas palavras. Que mirá, anda para lá. Dorme agora, não chores, berço de meus braços farei, bombos legueiros no meu coração. Bom, gente, a gente retorna com esse pequeno trecho traduzido de algo que pertence àquela missa criouja, especificamente à Navidad Nuestra, ao Natal Nosso. A gente ainda está um pouco em clima de Natal, por que não? Mas esse momento em que Félix Luna, na música de Ariel Ramírez, diz bombos legueiros no meu coração. Mas antes disso, diz Berço nos meus braços eu te farei para acalmar a criança. Cuna en mis braços te are. Há uma palavra que se usa muito em espanhol e que faz falta. Faz falta em português. Eu não sei se ela está adicionalizada, se ela já teve uso antigamente, mas hoje a gente não usa. Que é a palavra consubstanciar. Consubstanciado. argentinos, uruguaios, chilenos, dizem muito essa palavra. E eu gosto desse ponto de vista, esse ponto de vista me faz pensar, me faz lembrar o pensamento originário, o pensamento indígena, de consubstanciar-se com as coisas, com a paisagem, com os animais, com as plantas. Tudo isso que eu estou dizendo, claro que também por causa do bombos legueiros serve para a gente apresentar o Maxi Maglianese, um percussionista que é um percussionista que faz instrumento do seu corpo e que se consubstancia com os seus instrumentos, com a terra, com o seu ambiente, para fazer a sua música, para fazer o seu discurso artístico argentino de Santa Fé, que a gente tem o prazer de receber aqui hoje. Muito bom te ter aqui. Um prazer, um prazer, Demetrio. Um prazer estar aqui com você, com a audiência e trazer um pouco esta actividade hermosa que é a música corporal. Eu já não falo de percussão corporal, mas de música, porque integra muitas coisas, não somente a percussão, mas também o dizer a palavra como parte da construção da ideia e unir o pensamento, a ideia e o corpo em uma só atividade, que é esta da música corporal. Talvez venha bem essa ideia do consubstanciar. É uma palavra tão bela e tão de vocês, tão ouvida no espanhol. quando eu vi anúncios, chamadas, reportagens sobre o teu trabalho, sobre as tuas oficinas, os teus tageres, eu vi a expressão o corpo é o primeiro instrumento. É assim? Por que que é assim? Conta um pouco dessa ideia. Sim, tal qual. Como primeiro instrumento, como comunicador, é o primeiro comunicador. Eu considero que, eu falo hoje, porque estou aqui, mas eu perteneco a um coletivo, represento a um coletivo de gente que está fazendo esta atividade. Por isso, me nombro a mim como eu, mas por minha presença aqui, nada mais. Eu considero que sim, que tem que ver com que o primeiro que necessitamos fazer como seres humanos é comunicarnos, pois somos seres sociáveis e a comunicação nasce desde o pensamento, o que estava dizendo recién, que compartimos a ideia, desde o dizer e parte do efeito sonoro de moverse, de sonar, também é comunicación. Então, o corpo passa a ser o primeiro elemento comunicador que temos a mão, a mão, a pé, e que tem que colocar o peito, e que tem que colocar o corpo para que as coisas passen. Depois de aí, vamos aos instrumentos e sentimos essa possibilidade de ser o que digo que sou. Mas primeiro necessito reconocerlo. isso é todo um trabalho que fui fazendo com outros colegas e outras pessoas involucradas na educação, porque não somente é algo artístico o que estamos proponendo, mas é algo pedagógico. E também essa ideia de comunicar tanto o artístico como o pedagógico consideramos uma unidade. Porque o pedagógico, se não tem o artístico, falta a essência. E o artístico, se não tem o pedagógico, não se entende o mensagem. então consideramos que é o mesmo. Todo esse movimento faz que nosso corpo seja o elemento fundamental para poder comunicar de distintas maneiras. É muito bonito ver a formulação que ele fez, sobretudo quando a gente o escutar e o assistir agora, porque o Maxi usa, claro, usa o seu corpo inteiro como linguagem musical, percussiva, musical e artística, enfim, em todos os sentidos, em toda amplitude. E ele usa muito o peito. Ele toca muito no próprio peito. E aí ele disse, hay que poner el pecho. Uma coisa que tem a ver com a atitude, há que encarar as coisas, há que enfrentar as coisas se usa essa expressão poner el pecho. Tu queres mostrar já algo disso para nós? Sim, sim, sim. Mestre um pouquinho justamente com isso de lo pedagógico. Claro, como tu quiseres. Como se pode entender que, em realidade, somos música. Somos música. Que uma coisa, eu o fui entendendo com o tempo. Uma coisa é ser músico e outra coisa é ser música. E na busca esta, comecei sendo músico e terminé tratando de ser música, humildemente, acercarme a ser música para contagiar e para que compreendamos que se tens um corpo, eles têm um corpo, são música. Podemos começar a ver um pouco disso que tu está nos explicando? Sim, sim, nem falar. Vou a... A ideia é mostrar um pouquinho como funciona com muito poucos elementos, com sonidos dos vocais, com vocais A, E, O, U, I, encontrarlos em nosso corpo e fazê-los sonar. Pode sonar uma chacarera, pode sonar um samba de Brasil, um baião, fogô, um landó de Perú, um festejo. A ideia é entender, primeiro, que um pode sentir, pensar, depois dizer, e depois levar o corpo. Vou mostrar um pouquinho, por exemplo, uma chacarera, como sonaria com o corpo, somente com palmas, chasquidos, sonidos de chi, e com pecho ou pernas. Vou mostrar um pouquinho nomás, muito cortinho. Um, dois, um, dois, três. Um, dois, um, dois, que sonar. Bom, isso que toque, por exemplo, é uma chacarera trunca, com o final trunco. Sonidos agudos, médios e graves, vocais A, E, I, ou U, levadas a distintas partes do corpo. É como se tu tivesse no aro do bombo usando distintas partes do aro do bombo, da pele o centro, abafado não abafado, só que achando isso tudo no teu corpo. Exatamente, exactamente os sonidos de bombo agudos estão no aro os mais graves estão no parche no cuero e depois pensando que há outras coisas dando volta como coisas que passam que andam dando volta que as vas fazendo sonar com o corpo de acordo com o lugar onde vivas. Uma das premisas da proposta que eu vengo trazendo é que o sonido do paisagem siga existindo ou seja, eu vengo com uma chacarera, mas aqui, por exemplo estive fazendo oficinas e a ideia era que também suene fazer sonar o samba era fazer sonar a milonga de vocês que é muito parecida a a nossa a argentina é fazer sonar o baião é fazer sonar o fogão mas, justamente, a ideia não é evangelizar ao contrário é reforçar e potenciar o sonido de cada um e cada uma e o mais importante para mim, nesta atividade, é democratizar e sociabilizar o hecho artístico musical por o solo hecho de existir e de tener cuerpo e de tener que decir muitas coisas quando tu chegaste aqui nesse ambiente a gente falou sobre alguns símbolos indígenas e alguns símbolos que aqui estão como símbolos mas que são registros de história como é aquela imagem do cavaleiro naquela pintura rupestre e eu queria que tu nos dissesse qual é a relação de todo esse ponto de vista com aquela forma como os povos originários lidam com a música porque a música para quase todos seria um risco dizer para todos não sei se para todos mas para a maioria dos povos originários pelo menos pelo que se vê existe sempre algo de sagrado sempre algo que faz essa união da paisagem com os seres com o cosmos com o tempo é daí que parte esse ser música e esse ser instrumento? sim, totalmente o espaço onde um vive é como um suena e depois quando um vai crescendo o que um escuta é o que é um se entende? talvez o que a gente escuta é aquilo que a gente é à medida que vai crescendo crescendo tu dizes em idade em anos sim se um escuta que lhe gritan todo o tempo e lhe estão gritando um aprende a gritar não mais se um escuta dulzura e acordes hermosos e movimento em cada coisa que um faz se convierte em movimento mas o primigenio é o paisagem um aprende a sonar como o paisagem a mim me passou algo muito me gostam muito as aves os pájaros e me gusta escutar como cantam como suenan onde eu vivo estamos na pampa na llanura e então os pájaros cantam mais agudos os mesmos pájaros no sur cantam mais graves e aí me comecei a fazer um monte de perguntas por que os mesmos pájaros cantam mais graves e claro os andes as montanhas o frio faz que usemos de outra maneira a voz então esses lugares têm certas características sonoras propias do lugar e são diferentes a cada um por isso é muito distinto em muitos lugares também passa que a montanha faz que se fala mais baixo porque quando um grita na montanha a montanha te o devolve na llanura não há limite o horizonte não termina então um fala os gritos na llanura fíjense que toda a música lhanera venezuela colombia argentina brasil tem a característica de que grita muito sempre quando ele diz música janera claro ele está falando em planície em pampa nos janos venezuelanos em todos os lugares onde a paisagem é plana se grita mais depois eu vou mandar para ele o áudio da utilidade do grito que é uma música daqui então cada um vai sendo primeiro parte do paisagem por isso a ideia deste movimento que é latino-americano que é isto que estou portando encima é justamente potenciar os sonidos próprios de cada individuo de cada lugar e de cada paisagem mas de uma maneira diferente com o corpo é um nome lindo um nome absolutamente lindo e para o caso de alguém ficar com dificuldade de entender latido américa latido é a pulsação do coração o bater do coração em espanhol se usa a palavra o verbo latir para isso queres mostrar algo nesse soncoi aí? si, si por supoito soncoi é coração para mim uma das referências mais importantes por exemplo é a vidala no sentido do coração a profundidade que tem e a profundidade que tem o bombo nesse sonido mostro um pouco é tremendamente assemelhado ao coração né a gente falou nessa obra a missa criouja na vida no extra tem várias vezes essa sonoridade da vidala que ele mostrou aqui e ele quando fala nos passarinhos nos traz algo um pouco mais compreensível porque a gente com a forma de vida que a gente leva fica difícil imaginar a música do campo a música da pedra a música da montanha como como a tradição crioula e indígena falam tanto mas a do passarinho não a gente está mais acostumado com a ideia da música do passarinho eu ouvi coisas como as aves cantam na madrugada eu canto ao amanhecer elas cantam porque sabem eu canto para aprender estou traduzindo a uma cúpula do noroeste argentino quando tu falas no corpo e no instrumento no teu caso tu Maxi pessoalmente tu começaste como um percussionista com um instrumento ou tu começaste com essa concepção do corpo e um nunca entende quando onde está o mudança preciso sempre vai transformando todo todo todos nos vamos transformando todos nos vamos transformando todo o tempo pero sim basicamente empecé com instrumentos empecé com a bateria como muitos adolescentes 12, 13 anos tocando bateria e com o rock pero sempre me faltou algo um pouco mais essa curiosidade de buscar um pouquinho mais allá um pouquinho mais allá pero que em realidade não era buscar mais allá era buscar mais acá e mais acá e mais acá e aí quando a vez que puse por primeira vez uma mão arriba de um cuero de um tambor senti outra coisa e aí me cambiou todo e aí empecé a estudiar a música americana latino centro afro latino americana tem a ver com uma resposta tu disseste que a gente grita para a montanha e a montanha devolve quando a gente bate no coro ele devolve também e passa o mesmo quando pegás acá quando golpeás e isto não só que te o devolves sino que o recebís então é um grande regulador do golpe esta actividade e depois com o tempo me fui acercando a poder resolver em situações limites eu trabalho e trabalhei muito em perímetros em barrios periféricos 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 villas periféricas com chicos en riesgo sobre todo com adolescentes há muitos anos que estou vinculado porque nace desde ese momento puntual onde um dia chego a uma comparsa que havia em um barrio de Santa Fe da periferia que se chamava um barrio muito carenciado e esse dia que chego se haviam roubado todos os instrumentos do único consuelo que tinham para ser felizes um rato em uma semana um tempo corto em uma semana e quando se dieron conta que faltava tudo quisieron ir a tomar represaria e atacar foram buscar armas e me foram buscar a mim pistolas para ir a recuperar os instrumentos o primeiro que que fiz é dizer vamos a tocar com o corpo e vamos a sentir e em media hora se haviam olvidado de tudo o que havia passado obviamente al outro dia fui de volta hice o mesmo de volta hice o mesmo novamente até que pudimos comprar instrumentos novamente mas e esse momento quando eu volvo retorno a minha casa disse isto tem que passar em todos os lados porque aqui pode passar algo muito lindo muito bello que se corte o problema de odio a partir disto e me puse a transferir todos os instrumentos que eu havia aprendido e todos os toques centro, afro, latino, americanos ao corpo e fui empecé a devolvérselo a a gente de essa maneira é muito interessante porque é muito mais do que isso o que se gerou a partir daí mas naquele momento tu deste uma outra destinação aos corpos daqueles jovens aqueles jovens estavam levando seus corpos para a guerra para a peleia e tu deste outra destinação aos corpos e outro sentido aos corpos com o teu trabalho totalmente e desde esse momento me puse como objetivo que isto eu tinha que estar em muitos lugares para que talvez essa sequência que havia passado esse problema que havia acontecido não passe mais ou passe de outra maneira aquela hora que tu mostraste um pedacinho os compassos da chacareira trunca e a forma como ela se arremata eu fiquei com vontade de cantar uma trunca contigo com essa percussão corporal opa que surpresa que lindo apuro chuta do René Ponce voz e percussão corporal isso vamos ver paraditos parado vocês sabem que parado em espanhol é em pé então vamos parado apesar de que eu não vou saber fazer essa percussão corporal outra hora eu vou aprender vamos lá tem até um machete aqui caso eu esqueça a letra machete é cola por favor me gusta meterme al monte para cantar juntito al rio acompaña a un chalchalero las chicharras me hacen trillo repica uma chacarera tucumana por o trago machucada por um bombo de la banda de Santiago ensayando está unicancho el compuesto que yo canto no lo para ni mandinga al roco coque del bajo chacarera chacarera acarria todo mi llanto que no pare nunca el bombo se rio me da su canto ya se acerca una coplita corpachada por enero apulsiando trepadora en mi alma de guitarrero va frotando en mi guitarra esta chacarera la mota pa que el viento se la lleve y a las garpas de simoca tienen fiebre mi suyuta cuando tomo unos morados cepillando las tierritas con las chuncas pa'l costado chacarera chacarera acarria todo mi llanto que no pare nunca el bombo se rio me da su canto que placer que lindo solo con la voz y solo con el cuerpo muy bonito y olha yo tengo bastante instrumental aquí para aprender a usar este instrumento debe tener timbres y más timbres si tiene a ver con área con volume eso también es interesante porque la idea es que cada uno y cada una tiene un cuerpo diferente y con su cuerpo va a sonar diferente al otro entonces también es reforzar la idea de identidad de inclusión desde muy chiquititos bailamos y de muy chiquititas bailamos mucho cuando somos crianzas y ya más grandes empezamos a bailar menos y ya más grandes menos y lo mismo pasa con el dibujo y lo mismo pasa con con el canto de crianza hacemos todo inibições que van creciendo entonces también es un poco esto volver al origen a lo primigenio a de donde fuimos y queremos ser y volver a devolverle a entregarle a nuestro cuerpo identidad después de la pandemia pasaron un montón de cosas ya venían pasando cosas raras distintas los cuerpos obstruidos trabados cuerpos que prácticamente las piernas eran transportadores de la cabeza nada más y con la pandemia se incrementó muchísimo nosotros lo notamos mucho cuerpos que se que se trabaron que tienen muchos problemas motrices muchos problemas de comunicación cuerpos que están vivos pero no tanto y con esta actividad lo que proponemos también es eso no solamente desde nuestra escuela todos los que estamos haciendo esta actividad acá hay muchos referentes muy importantes en Porto Alegre también en San Pablo de música corporal y tienen la idea es esa es activar esos cuerpos que están que están quietos que están manso que están cabizbajos levantarlos todo el tiempo cuando uno hace esta actividad está generando endorfina oxitocina y hasta adrenalina cada golpe que yo me doy acá o cualquiera que se lo da está estimulando el timo que es una glándula que está abajo del corazón que se le llama glándula de la vida entonces todo tiene un sentido todo tiene un sentido así que a ponerle el pecho a ponerle el pecho sí así es sí maravillosa conversa con Maxi Maglianese y voy a hacer una pequeña provocación cuando a gente estaba haciendo pasaje de som prueba de sonido tú cantaste cantaste bonito tú no quieres nos mostrar algo más canción con el tu trabajo percusivo no cuerpo no bombo como tú quisieras o que tú quisieras un tema una canción porque tú hicieras amostras curtas para mostrar a técnica y el sentido que tú estabas diciendo pero ahora como quien nos da una canción ¿qué que tú haces? sí sí un placer una de las cosas que venimos haciendo también en esto de decir es también componer escribir poesía música letras y esto les voy a les voy a regalar a Demetrio al programa y a toda la audiencia una canción que se llama Aie que bueno la compuse yo y la tocamos con el grupo al que pertenezco que se llama Aie justamente Aie que es como el H el tener buena fe buena voluntad y les voy a les voy a hacer una versión solo porque en realidad esto lo hacemos con un grupo completo que somos en este momento somos seis que estamos tocando y se lo voy a ofrecer de forma solitaria pero bueno esto tiene muchos arreglos vocales tiene muchos arreglos de percusión y mucho movimiento pero en esta ocasión lo voy a hacer solo se llama Canto Aie de mi autoría y que pertenece a Aie y habla mucho de lo que es tu programa de lo que es tu programa de lo que es el equipo de lo que es América de lo que es América sin fronteras y de lo que es soñar en América y la verdad que necesitamos me parece muchos más soñadores y menos especialistas para que la cosa nos mantenga unidos juntos y este tema es un poco eso Aie una honra y un placer muy gracias Max y Maglianese a gente vamos ficando por aquí escuchando este presente que ele va a nos dar y ustedes ouvieron vamos colocar o peito en este año que recién se inicia y nosotros nos estamos viendo hasta la próxima lua con cantos do sul de la tierra Aie 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 Eu não canto afinado, mas canto com a minha voz. Somos prenda de algum jogo, cuyas reglas não aprendi. Somos hambre de consciência, masticando resistir. Obrigado.